São Paulo teve mais uma madrugada gelada. Em alguns pontos da capital, os termômetros marcaram 3 graus. Essa onda de frio, infelizmente, pode ter causado a morte de 5 pessoas desde a sexta-feira. Por outro lado, tem muita gente mobilizada para minimizar o sofrimento daqueles que não têm onde se abrigar. Uma realidade invisível que se revela de forma dramática com a chegada do frio. E por que se morre de frio na cidade mais rica do país? Porque a cidade é mais fria do que o frio. E é uma cidade cheia de contradições. Mais de 15 mil pessoas vivem nas ruas de São Paulo. A prefeitura diz que por dia recebe 10 mil em 79 centros de acolhida. Aqui é servido café, almoço, mas não foi feito para dormir. Eu venho aqui, tomo café, tomo meu banho e vou embora tarde. Mas os que dormem ao relento podem sofrer uma hipotermia. Normalmente, essas pessoas que moram em situação de rua, elas fazem uso de drogas ilícitas. Nessa época, muito mais de álcool. Inclusive, a pessoa perde o norte, perde a consciência. E na exposição do frio, pode ser que isso aconteça perfeitamente. A arquidiocese de São Paulo diz que o frio já fez cinco vítimas. O IML dá como causa mortes insuficiência cardiorrespiratória aguda, que é, em outras palavras, a hipotermia. A gente estava gravando uma entrevista com o padre Júlio Lancelotti, que é coordenador da Pastoral do Povo de Rua, e ele recebeu mais um chamado de que um morador de rua estaria passando mal por conta do frio. Esse morador de rua estava aqui, nesses cobertores. O padre Júlio está aqui, apurando as informações, e esse senhor estava dormindo próximo a esse morador de rua também. O que aconteceu com ele? Ele começou a se tremer, dar convulsão, espumar pela boca. Depois não conseguiu falar mais nada. Foi a Vanessa quem chamou o resgate. O que os socorristas do Samu disseram? Que ele estava com hipotermia, ele estava mesmo todo roxo, as mãos roxas, os pés duros, o corpo também bem enriquecido. Encaminhado a um hospital da região, o senhor responde bem ao tratamento. Nesses dias gelados, é preciso muito agasalho, muito cobertor e muita, mas muita misericórdia. Acolher, alimentar, cuidar, ter cuidado com as pessoas e tê-las junto de si. Ainda debilitado, seu Reinaldo foi resgatado da rua ontem por missionários. Melhor do 100% que estão na rua, na rua é triste. Em três dias, nós conseguimos acolher em torno de 70 pessoas das ruas. Anônimos, associações e comunidades têm se mobilizado para minimizar o sofrimento de quem não tem onde se abrigar. Mas para que ninguém se torne vítima do frio, a caridade precisa ser do tamanho de São Paulo. Obrigado. Obrigado.